Eleição é importantíssimo, eleição é a base da democracia, nós temos que fazer a festa das eleições com muita alegria, mas no momento certo, não é agora. Eu não quero agora o meu gabinete transformado num comitê político, eu não quero o meu gabinete transformado num vai e vem de discussão, porque não vai eleger, a resposta é muito boa para todo mundo, se você vai se eleger graças a Deus, se você não vai se eleger porque Deus não quis, mas não me pergunte mais sobre eleição até o momento, até julho, época das convenções, porque é aí que eu vou me envolver, é aí que eu vou como cidadão e dentro do meu horário, respeitando meus expedientes, é aí que eu vou anunciar minha opção, aí é que eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Me desculpe ter mudado o tema, mas eu precisava dizer, porque se não, isso é tipo uma onda, um vagalhão, que vai tomando conta de você, quando você olha, você está envolvido numa coisa que você não quer, eu não quero perder meses preciosos de um governo que tem muito que realizar, nós temos que lançar agora, por agora o BRT, nós temos que lançar o nosso programa da cidade inteligente, e já está muito avançado, por agora também, nós não temos que priorizar mais nada a não ser isso, no momento próprio vamos nos dedicar de corpo e alma a fazer uma bela festa democrática, no momento próprio. Por isso, eu queria saudar você, Arimatéia, sempre me perguntando se você já teve as paz com o Dante, e isso é fundamental, o Dante veio aqui, ele estendeu a mão, lhe deu um abraço, é dooso, falta você agora ir lá, né, mostrar aqui. É, eu acho, porque a importância que os dois, um começou, o outro está avançando, expandindo esse projeto, ambos são muito vitoriosos nesse campo, é porque eu tenho orgulho do seu projeto habitacional, muito orgulho dele, nós temos orgulho da companhia de vocês, de o governo, vocês todos, de verdade, nós temos orgulho.